Fala meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Então, antes de tudo, já deixa o like de vocês, porque vocês deixando o like me ajuda muito no crescimento do canal. E vocês deixando o like também, o YouTube vai entender que vocês estão gostando desse canal, desse tipo de vídeo. E sempre que tiver vídeo novo, eles vão estar avisando vocês. Então clica aí no joinha pra cima, quem não é inscrito já aproveita, já se inscreve aqui pra vocês não perderem nada. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um pastelão de forno, gente. Eu acho que vai ficar muito bom, eu nunca fiz esse pastelão de forno. Vou fazer aqui a primeira vez com vocês, e vocês vão acompanhar aí comigo, passo a passo, todos os ingredientes que vocês vão ver aí no vídeo. Então, bora! Então meus amores, aqui estão todos os ingredientes que a gente vai estar utilizando pra fazer a nossa massa. Eu vou utilizar farinha de trigo, a gente vai estar utilizando leite, a gente vai utilizar açúcar, sal, óleo, fermento biológico e ovo, gente. Basicamente, é esses os ingredientes da nossa massa, gente. Então eu vou fazer aqui, quando eu estiver fazendo, colocando as coisas lá, eu falo a quantidade, tudo certinho pra vocês. Então esse daqui é a nossa massa. Bom, meus amores, então agora a gente vai começar a preparar a nossa massa. Eu tô aqui com essa tigela bem grande, né, pra gente tá misturando nossos ingredientes, não cair, não vazar. Então, aqui é ótimo. Bom, a gente vai adicionar aqui 3 colheres de sopa de açúcar, gente. Eu vou adicionar aqui o açúcar. Agora a gente vai adicionar aqui 1 colher de sal, vou adicionar aqui junto. 3 colheres também de sopa de óleo, a gente também vai adicionar aqui na nossa tigela. Vamos adicionar aqui 1 xícara de leite morno. Então a gente já pega e adiciona também junto com os outros ingredientes aqui na nossa tigela. Vamos adicionar 1 fermento biológico. No caso é 10 gramas de fermento biológico. Deixa eu só abrir ele aqui. Vou colocar aqui o nosso fermento. Pode colocar ele todo porque vai 10 gramas na nossa receita e um pacotinho tem 10 gramas, gente. Vou adicionar também 1 ovo. Vai somente 1 ovo, gente. Eita, aqui não vai quebrar. Deixa eu quebrar aqui. E pronto. Adicionou todos os ingredientes, a gente vai vir aqui com a nossa colher e vai mexendo, gente. Colocou aqueles ingredientes que eu falei e mexe tudo. Mexe bem até eles misturarem tudo. Bom, agora a gente vai adicionar aqui a nossa farinha. No total a gente vai estar usando 500 gramas de farinha de trigo, gente. Mas a gente não vai colocar tudo de uma vez, tá? Eu vou colocar aqui um pouco. Aí eu vou mexer. E aí a gente vai colocando e mexendo. Colocando e mexendo, gente. Porque senão fica muito duro. Então a gente coloca e mexe. Vou colocar mais um pouco aqui de farinha. Vou colocar um pouquinho mais do que na primeira vez. E vou mexendo novamente, gente. Vai ser sempre esse processo. Colocou um pouco, vai mexendo. Coloca mais um pouco, mexe de novo. Até ela ir incorporando e pegando a massa mesmo. Vai virando uma massa de pão, bem dizer. Bom, galera. Depois que a gente mexe bem, aí a gente vai ter que pegar e começar a sovar a nossa massa, gente. Mais ou menos por uns 10 minutos. O Mozão tá aqui me ajudando, né? Como sempre. Então agora ele vai sovar essa massa aqui pra mim durante uns 10 minutinhos, gente. Sovou a massa. Eu volto aqui pra falar pra vocês o que é o próximo passo. 10 minutos se passaram. O Mozão sovou aqui bem a nossa massa. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou cobrir ela aqui e vou deixar ela descansar por 30 minutos, gente. Deixa ela descansando aí por 30 minutinhos. Enquanto isso pode ir adiantando o recheio e tudo. Fica aí que eu vou mostrar agora pra vocês. Qual vai ser o recheio desse nosso pastelzão? Enquanto a nossa massa tá ali descansando, eu tô aqui com o nosso recheio, gente. Aqui eu tenho línguice calabresa, tomate, cebolinha, salsinha e aqui tem queijo, gente. Então, basicamente, esses vão ser o recheio, né? Do nosso pastelzão de forno, gente. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou descascar a calabresa e vou ralar a calabresa, gente. Depois eu vou descascar o tomate, cortar o tomate e aí depois ralar o queijo também. Bom, vamos começar pela calabresa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vocês viram aí, o mozão ralou o queijo e a nossa calabresa. Eu já limpei o tomate, ó. Eu não descasquei ele, tá? Com casca, eu só tirei a semente. E agora eu vou cortar ele pra gente colocar ele também no nosso recheio, gente. Então eu vou começar a cortar aqui nossos tomatinhos. Eu não vou cortar muito grande e nem muito pequeno. Vou cortar no tamanho médio, gente. Mas aí também é preferência de vocês. Aí o tamanho que vocês quiserem, vocês cortam. Se vocês não quiserem colocar tomate também, não precisa. E aí Um abraço. Um abraço. Um abraço. Estou achando que isso daqui vai ficar uma delícia, gente. A gente coloca o nosso queijo. Agora eu vou colocar aqui também o nosso tomate. Eu utilizei dois tomates, gente. Vocês quiserem, podem utilizar mais. Se não quiser, também não precisa. Coloquei aqui dois tomates. Vou colocar um pouco aqui também de cebolinha, gente. Porque cebolinha é muito bom, né, gente? Eu adoro cebolinha. Tem um pouquinho aqui congelado já. O Nick tá roncando mal, gente. Deixa eu voltar pra mostrar. Tá atrapalhando seu vídeo. Gente, se vocês escutarem um barulho aí, tá? Não liga que é o Nick que ele ronca muito, gente. Eu tô aqui falando e vocês provavelmente devem estar escutando o ronco dele. Então, vocês já sabem que esse barulho de fundo é o ronco do Nick. Aí agora eu tô aqui adicionando um pouco de salsinha. Coloquei aqui mais um pouquinho de calabresa. E agora eu vou fazer o quê? Vou mexer tudo isso daqui, ó. Pra ficar um recheio top, gente. Porque na massa, né, não tem como a gente misturar. Dá pra pôr um pouco de cada. Mas eu preferi misturar assim tudo numa travessa pra ficar mais saboroso, gente. Nossa, eu tô achando que isso daqui vai ficar muito bom. Enfim, é só vocês pegarem todos os ingredientes e misturarem numa outra travessa. Se quiser ir colocando um pouco de cada dentro da massa, também pode. Bom, aqui já está a nossa massa. Já se passou os 30 minutinhos. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou dividir essa massa aqui na metade. Por quê? Porque uma parte dela vai ser o fundo. E uma parte, no caso, será a tampa do nosso pastel, gente. Cortei aqui no meio, ó. Como vocês podem ver. Agora a gente vai colocar aqui na forma. Mas antes, eu vou estar untando a forma. E eu tô utilizando essa forma que é com fundo removível, tá? Eu vou untar ela aqui com óleo. Coloquei um pinguinho de óleo aqui. Agora eu vou espalhar aqui, né? Com o meu pincel. Não coloquei muito porque fiquei com medo de vazar aqui pelas laterais, né? Porque é aberta essa forma, as laterais dela. Mas eu vou passar bastante pra não grudar o nosso pastel de forno, né, gente? Vou passar mais um pouquinho aqui porque senão as laterais vão grudar tudo. Então eu coloquei mais e vou passar nos cantos, subindo. Bom, galera, agora o mozão tá aqui com a nossa massa. Ele vai me ajudar a esticar a massa. Então acompanha aí. E aí Se inscreva no canal. 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 Vou jogar um pouco de orégano aqui por cima, gente. Nossa, acho que vai ficar muito bom mesmo, hein? Vou colocar um pouquinho de orégano aqui. E pronto. Vou colocar um pouquinho de queijo ralado, gente. Nossa, que delícia. Ó, vai ficar muito bom. Vou colocar um pouquinho isso daqui. Gente, tá aqui no forno. E olha o tamanho. E olha o tamanho que tá ficando, gente. Nossa senhora, ó. Nossa senhora, ó, dá um close no pastel de forno. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Parece, gente. Parece que tá muito gostoso, gente. Parece que tá muito gostoso, gente. Parece que tá muito gostoso, né? Tchau. 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 Ai, ai, ai. E aí, amor? Show de bola. Tchau, topo, hein? Nossa, bonita ele tá, gente. Sério, bonito e cheiroso, pelo menos, né? Nossa, deu um cheiro na casa. Nossa, tá muito cheiroso. Não sei nem como é que eu vou comer. Eu já até cortei aqui um pedaço. Hummm. Nossa, ficou bom, hein? Nossa. Tieto. Daqui a pouco eu dou. Tchau de novo, tá? Nossa, gente, sério. Muito bom, gostou, amor? Hummm. Muito bom, mãe. Nossa. Nossa, gosto do tomate. Você entendeu? Juntou o gostinho de tomate, né, com a morta dela. Com aquela abrija. Com aquela abrija. no carro? Muito. Muito bom. Obrigado. 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 E aí, amor? Gostou? Muito bom, excelente. Nota mil. Primeira vez que eu fiz, eu fiquei com medo, porque eu pensei que não ia dar certo, mas enfim, deu certo, né? Nossa, deu um milhão de vezes certo, eu já vou querer fazer mais. Já tô imaginando com outros recheios. Gente, deve ficar muito bom, porque esse daqui ficou muito bom. Eu olhei no forno, o negócio começou a crescer, crescer, crescer. Eu falei, pronto, lascou, vai estourar e tudo, né? Deu mó medo de estourar e cair pros lados. Falei, pronto, vai começar a vazar pão agora pra tudo conter lado, a massa vai grudar. Mas deu certo. Mas deu tudo certo, gente, é normal, ele vai crescer sim. E a gente fez nessa forma, e é melhor, né, do que fazer na forma normal. Ah, já solta, né, já. Porque ele soltou, vocês viram, foi super fácil pra ele soltar. E a gente já cortou e ficou super bonito, e além de tudo ficou super gostoso. É uma receita super fácil de fazer, né? Fácil. Quase não vai muitos ingredientes, né? Não, vai poucos ingredientes. A gente comeu quase tudo, né? A gente come metade. Mais da metade. É, eu comi dois pedaços. Eu comi três pedaços, mas o dela ainda que sobrou. Nossa, muito bom, cara. É, gente. Mas assim, só vai mesmo esses ingredientes que eu mostrei. Vai apenas um ovo e vai uma gema, né, claro, pra gente pincelar ele. E é isso, meus amores. Aí a gente colocou esse recheio. O recheio pode ficar a escolha de vocês também. Se vocês quiserem fazer com outro recheio, fiquem à vontade. Mas essa foi a receitinha de hoje. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Quem não é inscrito, já aproveita. Já se inscreve aqui nesse canal pra vocês não perderem nada. E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau!